Eu decidi dar pra vocês uma palhinha Bebeza, pega Pega Eu sou rica Eu decidi dar pra vocês 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 Música Quem gostou pode gritar mais Vocês repararam que eu tô sem óculos? E não tô enxergando nada? Gente, eu queria agradecer imensamente ao Ícaro Que fez essa maquiagem que eu nunca me vi tão bonita, misha Quando eu li ele bem, eu falei, quem é essa daí? O Ícaro falou você, porque você é bonita por dentro e por fora Gente, eu tô muito feliz de reunir artistas que eu amo Com o meu público que me adora e que eu adoro vocês Obrigada pela presença de cada um aqui E a nossa história E realizei um sonho hoje Eu sempre fiz maquiagem Eu falei hoje ela é o seu comentário Senta, é agora que você vai deixar de se gravar algo Eu tenho a honra de coexistir com a sua pessoa Eu posso dizer isso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Não vou ter muitas palavras, muitas palavras pra falar Mas a gente vai fazer o quê? Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muito grande Hoje vai ser uma festa Vou me fazer nada Só que não vou ser É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de TV E felicidade Amor no coração E a sua vida A gente vai ser uma festa Bate, bate, bate É hora de tentar Agora todos juntos vamos lá Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Parabéns